Jamil Chad é uma referência no jornalismo internacional e eu tenho a honra de ser colega dele aqui no UOL, onde o Jamil é colunista. Boa tarde, Jamil Chad. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornalistas Etc. É isso, eu que agradeço o convite. Como eu dizia antes, eu não tenho nem roupa para vir no teu problema, mas estamos aqui. Está muito bem vestido, está muito adequado. Nascido em São Paulo, Jamil Chad é graduado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Genebra, na Suíça. Começou sua carreira no jornalismo como repórter da Gazeta Mercantil, em Brasília. Migrou para o estado de São Paulo, onde trabalhou por 19 anos como correspondente internacional. Pelo jornal, conheceu dois papas, cobriu quatro copas e viajou para mais de 60 países. Nos últimos dez anos, Jamil também publicou seis livros. Três deles foram finalistas do Prêmio Jabuti. Em 2020, venceu o principal prêmio do ano da Associação Internacional da Empresa Esportiva por suas revelações sobre a corrupção do futebol. De seu escritório, na sede da ONU em Genebra, contribuiu com veículos internacionais como The Guardian, El País, BBC, CNN, entre outros. Em outubro deste ano, deu um furo em sua coluna no UOL ao mostrar o isolamento do presidente Jair Bolsonaro entre os líderes mundiais na cúpula do G20, em Roma, na Itália. O Jamil é correspondente na Europa há 20 anos. E ele já viajou com papas, ele já cobriu quatro copas, ele já cobriu dezenas de conferências internacionais, mas acho que o Jamil nunca tinha tido uma experiência como ele teve na cobertura do G20 no mês passado. Para quem não sabe, o Jamil foi autor de um grande furo de reportagem e olha que não é fácil dar furo de reportagem na cobertura de conferências diplomáticas. Mas o Jamil Chad deu um grande furo quando ele conseguiu entrar na sala que abriga os grandes líderes, os líderes que estavam presentes ao G1, antes deles começarem as suas representações públicas. Ou seja, lá o bastidor, os camarins do G20, o Jamil Chad entrou lá e pôde presenciar a performance não muito elogiável, não muito brilhante, do presidente Jair Bolsonaro interagindo com seus, digamos, colegas líderes mundiais. Jamil, então vamos começar. Kate, conta para a gente como é que você conseguiu esse furo, como é que você conseguiu entrar nessa sala exclusiva e proibida para jornalistas e registrar tudo o que você registrou. Olha, Thaís, antes de mais nada, obrigado mais uma vez pelo convite. Existe, como você sabe, a figura do pool, pool de imagens, quando você ou entra ou faz parte de um grupo de jornalistas que vai até uma certa sala ou até uma certa área de um evento e aí tem, obviamente, uma restrição do número de pessoas ali naquela sala para fazer fotos do evento e depois compartilhar com o resto dos colegas. Isso é normal, em todas as cúpulas acontece. Eu fui no pool e estava na sala, que era a sala onde todos deveriam esperar, onde todos os fotógrafos estavam esperando, onde todo mundo esperaria os chefes de Estado entrarem para fazer aquela foto tradicional e acabou indo embora. Agora, você falou aí, são 20 anos, então, nesses 20 anos, você acaba conhecendo algumas pessoas e tendo algum tipo de relação. O Genebra, eu moro em Genebra. O Genebra é uma cidade pequenininha que você acaba esbarrando com muitos desses diretores de organizações internacionais, literalmente no supermercado, na escola, na rua. É uma cidade muito pequena. E aí teve uma situação curiosa que estava o Tedros Ghebreyes, o diretor da OMS, o Gui Raider, o diretor da OIT, e o secretário-geral da ONU, Antônio Boteques, os três, papeando, esperando, na verdade, os líderes. E eu até brinquei com eles. Se vocês três estão aqui, quem é que está cuidando de Genebra? Porque está todo mundo aqui. E aí, risada vai, risada vem, começam a conversar. E eles vão caminhando. E vão me levando caminhando. E eu vou caminhando com eles, obviamente, conversando. Coisas absolutamente irrelevantes. E eles entram nessa salinha proibida e, basicamente, me levam, sem saber, para essa salinha proibida. Agora, claro que nessa salinha proibida, os seguranças estavam de olho. Agora, se os chefes trouxeram um convidado, como retirar aquele convidado se foram os chefes que acabaram trazendo aquela pessoa. Então, claro, os seguranças não sabiam o que fazer. Exatamente. Afinal de contas, aquele credenciamento que eu tinha, não estava escondendo nada, o credenciamento que eu tinha não dava direito àquele local. Mas era o secretário-geral da ONU, o diretor da OMS, o diretor da OIT que tinham levado. Então, ficava aquela situação um pouco complicada para os seguranças. E aí, eu aproveitei que lá dentro, de fato, não havia ninguém, não tinha nenhum jornalista, não tinha absolutamente ninguém de fora do entorno mais restrito do presidente e dos presidentes, no caso, e dos chefes de Estado. E aí, claro, aquelas cenas que vocês viram de um bastidor do bastidor. Porque, de fato, aquela salinha era uma bolha da bolha, no caso, é onde eles estão absolutamente seguros de que ali nada vai filtrar. Uma dessas cenas que você falou, que ficou já histórica, é a do Bolsonaro entrando nessa sala, atravessando toda a sala, sem falar com ninguém, sem ninguém falar com ele, indo dar com alguns garçons para os quais ele fez algumas piadas que eles não entenderam, obviamente. Eram garçons italianos, eu suponho. Essa cena aí, Jamil, me deixou um pouco curiosa, porque, bom, do presidente Bolsonaro, a gente espera qualquer coisa. Isso não seria exatamente uma surpresa ele não falar com ninguém, ninguém falar com ele. Mas você que está acostumado com a diplomacia, os diplomatas, não haveria, não deveria haver lá uma, sei lá, uma fase preparatória em que os assessores já teriam falado, olha, aqui está fulano, aqui está cicrano, vai falar com ele, isso aqui está te esperando. Não existe isso? Não existiu isso no caso do Bolsonaro? Por quê? É isso. Olha, poderia até ter acontecido aquela cena de ninguém falar com ele se fosse a primeira semana de governo, segunda semana de governo, aquele momento que ainda você não conhece ninguém. Mas aí, como você falou, onde estavam os assessores para preparar aquela interação? Porque, claro, ministros, o Itamaraty, etc., servem justamente, essas pessoas servem justamente para fazer essa ponte, para que o presidente, quando chega, ele tenha ali na bandeja uma relação estabelecida com outros líderes ou com outras pessoas que sabem que ele quer conversar. No caso do Bolsonaro, não apenas nós não estamos no segundo, ou na segunda, ou na terceira semana, mas, Taís, nós estamos quase no final do terceiro ano do mandato. E aí, claro, essa cena de isolamento fica mais ainda chocante porque não é um governo novo, muito pelo contrário, é um governo que já passou da metade e já teria de ter estabelecido todos esses contatos, se não ele, os assessores, os outros ministros. E ali fica muito claro que não é só um governo complicado em termos de democracia, em termos de acesso à informação, não é só isso, é um governo também extremamente amador na sua relação internacional, porque ele não tinha ninguém para fazer qualquer tipo de meio de campo. Ficou muito claro quando ele vai até os garçons, e aí eu insisto, Taís, não tem nenhum problema em falar com o garçom. Agora, ele não estava lá como o Jair, ele estava ali como presidente de uma das maiores economias do mundo. Então, o papel dele ali não é não ser simpático com o garçom, pode ser simpático com o garçom, não tem nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Agora, ele precisa saber onde estava, e ele não sabia onde estava. Não sabia. Isso ficou muito claro também em outra cena. Em outra cena que você também registrou, foi aquela em que ele falou com a única pessoa da sala, me parece que foi a única, o Erdogan, só que daí ele foi exatamente uma conversa, parecia que ele estava sendo entrevistado pelo Erdogan, só que o Erdogan não fez nenhuma pergunta, ele fez como um discurso lá, como se ele estivesse dando uma entrevista, enfim, não se preocupou em perguntar para o Erdogan nada sobre a Turquia, ele falou só sobre si, sobre o Brasil, e sobre as injustiças que ele estaria sofrendo no Brasil. Essa cena você também registrou. É, foi isso, Taís, e fica ali também muito claro que ele entra nessa rodinha depois de vários minutos sozinho. e é muito curioso ali porque eu, sinceramente, eu não esperava que essa cena, não a do Erdogan, a cena dele sozinho aconteceria. Quando eu vi que aquilo ali estava acontecendo e eu estava filmando aquilo, eu fiquei até preocupado em caminhar um pouco pela sala para mostrar, olha aqui, aqui tem uma rodinha, aqui tem outra rodinha, ali tem outra rodinha, ali tem outra rodinha, e olha lá onde nós estamos, ali do lado da mesa dos comes e bebes, sozinhos. Então, não foi algo que eu pensei, bom, ele vai entrar e vai ficar sozinho, muito pelo contrário, bom, aqui está todo mundo se falando, teve uma cena também muito interessante do próprio Erdogan conversando com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que tinha sido, que tinha causado, inclusive, um enorme escândalo, porque quando ela foi visitar o Erdogan na Turquia, o Erdogan não pôs uma cadeira para ela, basicamente colocou as mulheres de lado. E mesmo assim, ali naquela salinha eles estavam conversando, ou seja, você vê que, obviamente, no bastidor do bastidor a relação é outra assim. No caso do Bolsonaro, ele então, depois de vários e vários minutos, identifica alguém que ele talvez poderia conversar, o Erdogan. Quando ele chega perto do Erdogan, o que ele não viu ou desconhecia é que do lado do Erdogan estava o Olaf Scholz, o vencedor da eleição na Alemanha. não estamos falando de um país periférico do mundo, estamos falando, basicamente, Thaís, do motor da economia europeia, de um dos maiores blocos do mundo, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. E ele não identificou, ele basicamente ignorou o Olaf Scholz, que, depois de alguns instantes, vira as costas e vai conversar na outra rodinha, que estava o Modi da Índia, o Trudeau do Canadá, o Boris Johnson e o Morrison da Austrália. Então, você vê que, claro, as pessoas literalmente virando as costas a ele. Não era, Thaís, apenas um homem isolado ali. Era, no fundo, e essa é a parte mais preocupante, era um país que perdeu o seu lugar no mundo. Era isso que a gente estava vendo ali. Essa era a imagem daquela pessoa perdida. Não era só uma pessoa perdida, era um país que perdeu essa sua inserção, que tanto lutou para ter durante tanto tempo. anos. Vamos falar sobre o país, mas ainda quero continuar no homem, porque você notou uma coisa que eu tinha notado também na campanha. Uma história rápida que foi quando o New York Times fez uma matéria sobre o então candidato Bolsonaro e apresentou ele sob a pior luz possível. Fazia referência ao fato de ser um deputado do baixo clero que tinha dito recentemente que preferia ter um filho morto, um filho gay, e daí desceu a lei no Bolsonaro. E ele mostrou, me relataram amigos, chegou todo contente com o print lá da matéria do New York Times, dizendo assim, olha aqui, alguém de vocês já foi capa do New York Times. E o jornal só estava metendo pau nele, mas tinha evidentemente um deslumbramento dele estar sendo notícia no New York Times. E você notou isso em algum momento, eu ouvi você falando isso, que você notou ao mesmo tempo que ele, pelo menos, simula ter um certo desprezo por toda a diplomacia, por todos os ritos, protocolos, ao mesmo tempo ele tem um deslumbramento, ele nutre um deslumbramento por isso. É isso mesmo, Exatamente isso, eu acho que não só naquela ocasião ali no G20, em Roma, mas eu me lembro em Davos, logo no começo do governo, em janeiro de 2019, eu me lembro de ele falar com o resto do grupo, ali estava o Ernesto Araújo, isso no segundo dia de Davos, no café da manhã, ele dizendo, vocês viram do lado de quem eu sentei ontem? E aí eu volto no mesmo ponto, não foi o Jair que sentou do lado daquelas pessoas, era o presidente do Brasil que estava sentado do lado daquelas pessoas, aquelas pessoas, e aí eram grandes empresários, inclusive reis de outros países, etc., naquele momento ainda colocavam ele para sentar do lado dessas pessoas, ali não era a pessoa Jair Bolsonaro que estava sentada, era um país que tem um papel fundamental, inclusive no equilíbrio geopolítico no mundo, um país que representa comércio e lucros para milhões de interesses muito claros, muitas multinacionais que têm interesse no Brasil, ou seja, não estava ali o Jair, estava ali o presidente do Brasil, e ele não entendeu isso nem naquele momento em Davos, mas você poderia pensar, mas ali começou o governo, daqui a pouco ele entende, nem em Roma há um mês, porque ainda era, eu estou aqui no meio desse, da sala de justiça, imagina ali a situação em que todos os principais líderes do mundo estão presentes e ele também, então eu vi, certamente tem isso, até um orgulho, olha onde eu estou, fazendo brincadeiras, aquelas brincadeiras que obviamente não cabem naquele lugar, brincando com segurança dele mesmo, parece mafioso, falando isso na Itália, é um pouco complicado essa piada nesse lugar, e insisto, e fazendo questão, e essa é uma, eu acho que talvez é um problema, fazendo questão de quebrar todos os protocolos, porque não ter habilidade diplomática acontece, isso pode acontecer, mas aí justamente um país do tamanho do Brasil precisa de um serviço capaz de fazer essas pontes, de fazer essa intermediação, de fazer esse contato acontecer, ou pelo menos de evitar uma situação constrangedora como essa. você já era correspondente na Europa quando o Fernando Henrique era presidente, depois quando o Lula foi presidente, Dilma Rousseff presidente, Temer presidente, você pegou todos eles, em que medida você acha, pela sua experiência, em que medida que a imagem de um presidente afeta a imagem do país, no caso, o nosso país? Olha, Thais, é absolutamente fundamental, porque nós, e é verdade, eu peguei todos esses presidentes, eu acho que, sem nenhuma exceção, viajei com todos eles, e existia de uma certa, eu acho que a gente pode dizer de uma forma bastante clara, uma esperança de que o Brasil assumiria um papel diferente no mundo, até um papel de diálogo, até um papel de defesa de alguns, de algumas bandeiras progressistas, e não é de esquerda ou de direita, mas bandeiras de direitos humanos, existia essa expectativa, e, de fato, aconteceu durante muitos anos esse papel. O presidente, ele, de fato, tem um papel muito grande na criação de uma imagem pública de um país, principalmente quando, hoje, a gente vive, obviamente, uma situação em que um presidente ataca, sem nenhum constrangimento, a democracia, a imprensa, os direitos humanos, as minorias, meio ambiente, todos esses ataques, eles acabam, sim, afetando diretamente a imagem do Brasil. Eu sempre digo, o mundo, até ouvia falar do Bolsonaro, mas o mundo conheceu, e aí o mundo, eu digo, opinião pública, acabou conhecendo o Bolsonaro nos incêndios da Amazônia. Ali é que o Bolsonaro passou a ser de uma pessoa estranha, distante, que história é essa para, opa, temos um problema, porque aí, obviamente, a Amazônia é um problema internacional, é uma questão, não é a internacionalização da Amazônia, não é isso, mas a Amazônia está no centro do debate internacional, e aí ele passa a ser alvo de um conhecimento mais alto. E aí eu acho que a gente tem uma transição, Taís, primeiro, de uma ridicularização do Brasil via Bolsonaro para um choque, a comunidade internacional e a opinião pública falam, calma aí, isso não é uma frase solta que a Taís ouviu e pescou e o resto do mundo passou a conhecer, não era só a ridicularização, passa sendo um choque e depois do choque vira uma preocupação real, uma preocupação ambiental, uma preocupação sanitária, que foi extremamente grave, e uma preocupação de instabilidade política. Esses três elementos criaram o que é hoje uma imagem do Brasil extremamente deteriorada, uma imagem extremamente fragilizada e uma imagem que vem agora com um ponto de interrogação. Qual é? Como é que vocês colocaram essa pessoa no poder? Esse é o mesmo argumento que existe, inclusive, nos Estados Unidos. Porque o Biden chega, dizendo America is back, acabou a era Trump, fiquem tranquilos, voltamos ao normal. Mas o mundo, e isso eu tenho visto aqui na Europa de uma forma muito clara, o mundo está falando calma aí, sim, não é mais o Trump, mas que país é esse exatamente que ainda assim deu 70 milhões de votos a Trump? Então, continua, de uma certa forma, contaminando sim a imagem dos Estados Unidos e, no caso do Brasil, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. mas onde se fala, Jamil, nessa degradação da imagem do Brasil com o Bolsonaro? Você consegue dar algum exemplo prático? Você que está aí há 20 anos, como era antes e como é agora? O que as pessoas diziam antes e o que elas dizem agora? Como você era tratado, você como jornalista e brasileiro, e como você é visto agora? Taís, eu acho que tem dois níveis nessa história que é importante a gente colocar. Primeiro, é que não é a imagem do Brasil, porque eu quero caminhar pela Champs-Élysées de cabeça erguida ou porque eu quero ir na Disney e eu quero ser bem tratado. Não é isso. Também pode ser, mas não é isso. O abalo na credibilidade do país, na imagem do país, significa um instrumento de política do país, que é a política externa, que política externa não é recepção, coquetel, não é isso, política externa. Política externa é política pública, Taís. E é uma política pública para trazer, no caso brasileiro, desenvolvimento, emprego, empresas, investimento. É para isso que tem, é política externa para isso. Quando essa imagem passa a ser deteriorada ou passa a ser afetada, é essa política que sofre. Então, nós não estamos falando aqui de, ah, eu quero ter uma imagem positiva no exterior porque eu tenho orgulho de ser brasileiro. Não, ela é muito maior do que isso. Mas eu te quero dizer, isso se reflete nas conversas, no tratamento, de que maneira isso se externaliza? Vou chegar lá. Então, em primeiro lugar, tem essa questão que é uma imagem ruim que vai afetar, sim, o desenvolvimento do país. Agora, tem a nossa vida cotidiana, e aí você conversa com todos os brasileiros aqui no exterior e você vai ouvir a mesma história. A primeira delas, e acontece de uma forma muito, no meu caso, acontece de uma forma muito constante, principalmente durante a pandemia, que é das pessoas te pararem e perguntarem se está tudo bem? Precisa de ajuda? É como se você parte de uma doença, que o seu país está passando por uma doença muito grave, e isso é desde o segurança da porta da ONU, meu escritório fica dentro da ONU, é desde o segurança da porta, que obviamente a gente se conhece há muito tempo, até a pessoa do cafezinho, você vai na lanchonete e a pessoa tem um específico, um funcionário lá do Sri Lanka que no meio da pandemia falou, vocês vão reagir quando? Quer dizer, é absolutamente conhecido, então a conversa Bolsonaro, ela é permanente, basicamente com tudo isso, e ela também é, de uma forma um pouco mais complicada, ela vem carregada também do preconceito que já existe, então, sim, vocês bananeiros, sim, vocês nunca vão ser sérios, sim, vocês, viu, de novo, vocês nessa confusão, então tem um aspecto, claro, eu usei muito o Trump nesse momento, cada vez que alguém fala, não, não, para, 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 porque lá em cima eles também estão assim, então não é um problema só para os bananeiros, mas é algo que obviamente afeta a imagem de cada pessoa, de cada conversa, de cada relação que as pessoas, inclusive pais da escola, dos meus filhos, antes de saber quem nós somos, etc., sempre perguntando, e o presidente brasileiro não sabendo, não é, se vai cair com alguém que apoia ou não apoia, esse cuidado, e agora, o que eu digo, então é permanente, essa é uma conversa que nos últimos três anos passou a ser permanente no nível pessoal e no nível de políticas de Estado também. Então, nesse, no nível pessoal, você tem despertado desde, ou Bolsonaro ou o Brasil tem despertado desde reações de indignação até reações de compaixão para com os brasileiros, quase, não é? É, porque também tem aquelas pessoas que entendem que isso é uma situação, eu não diria especial no sentido positivo, mas que ela pode acontecer, que todos os países já passaram por situações, talvez não tão dramáticas assim, mas situações dessas, e são pessoas que, claro, eu te dou um outro exemplo, Thaís, a Itália, quando passou a ser o primeiro país da Europa que foi o epicentro da pandemia, amigos meus italianos falaram que, quando viajavam, estavam fora da Itália, que falavam que eram italianos, as pessoas davam um passo para trás. e aí é até inconsciente de própria proteção, aí você fala, bom, então tá, então não é só com a gente, mas, dito isso, dito isso, não contribuiu nada para a construção da nossa inserção no mundo um presidente que toca três pontos fundamentais hoje no mundo, meio ambiente, saúde e democracia. Esses não são pontos marginais da história, são pontos que hoje são absolutamente fundamentais e por isso que é tão chocante também, porque talvez se fossem temas, e aí não quero fazer ranking de direitos humanos, não é isso, mas que talvez temas que não fossem tão centrais pudessem, alguém podia esquecer ou fosse alguma coisa, mas é democracia, mas não esses. Democracia, saúde e meio ambiente. Jamil, você escreveu seis livros entre os quais esse livro, falando ainda em presidente, só que agora o presidente está, você escreveu um livro sobre a vida da Dilma Rousseff, a vida da família da Dilma Rousseff, que pouca gente conhece, uma vida misteriosa, cercada de tragédias, e tem um momento, um personagem muito intrigante, que é o pai da Dilma Rousseff, o Pedro Rousseff, assim chamado que no Brasil, Pedro Rousseff, que saiu da Bulgária, abandonou a família, foi isso, e daí ficou um tempão desaparecido, ou com um rumo desconhecido, paradeiro desconhecido, o que você conseguiu apurar dessa história, e por que será que a Dilma Rousseff nunca falou com você sobre isso? Boa pergunta, Thais. Na verdade, não é um livro sobre a presidenta, ou a presidente Dilma Rousseff, é um livro sobre uma história impressionante de uma família que acaba sendo dividida pela cortina de ferro. Por quê? Porque acontece que justamente o pai dela sai da Bulgária, a Bulgária que depois cai para o bloco soviético, ali o bloco comunista inteiro, e ele desaparece da família que ele deixa na Bulgária por 18 anos. Então, não são 18 dias, não são 18 meses, são 18 anos de desaparecimento. Ele passa esse período e quando ele reaparece, ele reaparece no Brasil e entra em contato com a família na Bulgária. E aí acontece algo muito curioso, que é uma parte da família, que é a parte que fica lá, lutando contra um regime ditatorial de esquerda, o que era aquela situação. E o meio-irmão dela, que eles acabam não se conhecendo, esse meio-irmão dela luta justamente contra esse regime ditatorial de esquerda. Enquanto isso, a irmã, a meia-irmã, no Brasil, está vivendo uma vida exatamente oposta, lutando contra uma ditadura de direita. Sem entrar em avaliação moral, nem se isso é correto, se não é correto, não é essa a questão. O que me chamou a atenção é o destino de uma família que, sem ter planificado, sem ter organizado que esse ia ser o caminho, acaba tendo um destino tão impressionante que, dos dois lados do muro, basicamente, ou da cortina de ferro, uma vida, entre aspas, tão parecida, pelo menos, nessas lutas. No fundo, no fundo, o livro não é sobre a família Rousseff, é sobre o fato de que ditadura é ditadura, Thaís, e não tem ideologia, e não tem de direita ou de esquerda, censura é censura, tortura é tortura, e não tem aí como você colocar entre, não, mas isso é porque existia esse objetivo social, ou ali era porque tinha luta contra, não, tortura é tortura, censura é censura, e ditadura é ditadura, sem nenhum tipo de outro qualificativo para isso. Qual foi o argumento da Dilma para não falar com você para o livro, para não dar um depoimento para você sobre o livro, para o livro? Thaís, não teve, não teve, não houve nenhum tipo de explicação sobre a não participação. Agora, lá na Bulgária, muitos participaram, então, eu escrevi um livro junto com o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo que naquela época entrevistou, inclusive, meio-irmão dela e, claro, tinha, obviamente, o resto da história para contar, mas, obviamente, teria sido muito interessante ouvir da própria presidente. Jamil, umas fontes me contaram que esse negócio de você ser jornalista não estava nos seus planos, que você queria mesmo era ser músico e que você era um ótimo flautista. É verdade isso? É, eu, não, ótimo flautista, não sei se é verdade, eu só sei que, a verdade era que eu passei a minha infância inteira até o, acho que, o último ano do colegial, muito certo de que eu ia ser músico com uma, eu acho que era, eu acho que eu fazia isso o dia inteiro, Thaís, e era, basicamente, era o que eu fazia da vida, tanto que, outro dia, no My News, o Thabert me apresentou como jornalista que leva a vida na flauta, eu não sei o que ia dizer isso, mas eu ainda vou ter que pedir explicações dele, você que também conhece, por favor, também peça explicação a ele o que quer dizer isso, mas, é verdade, é verdade, mas bateu na trave, eu agora toco com meus filhos, etc, mas, é, outra vida. Para encerrar, Jamil, eu me lembro que o Sanei decretou moratória em 1987, e já faz mais de 30 anos isso, e nunca o Brasil conseguiu se livrar dessa lembrança, muitos economistas dizem que isso ainda, a gente ainda paga por isso, foi um estigma que ficou, do mesmo modo, Bolsonaro e seu legado diplomático, digamos, se é que a gente pode chamar assim, você acha que isso vai perdurar por muito tempo, ou seja, ainda vamos pagar caro pela passagem do Bolsonaro pela presidência, pelo menos nos registros internacionais? Vamos sim, vamos sim, pelo seguinte, por vários aspectos, mas eu vou tentar resumir aqui, o primeiro deles é de que a imagem que se constrói de um país, ela perdura, é muito difícil você, hoje, chegar na juventude, por exemplo, europeia, que são os próximos eleitores e os próximos consumidores, e falar, olha, pode comprar produto brasileiro que não é do desmatamento, vai ser um trabalho que nenhuma embratur vai conseguir, só com um pôster espalhado pelo mundo, resolver, o Brasil vai ter de provar mês a mês e por muitos anos que o combate ao desmatamento está sendo reduzido, porque o que aconteceu nesses últimos três anos foi extremamente eficiente na destruição, foi extremamente eficiente, essa eficiência chegou aqui, então você reverter essa imagem não vai ser uma tarefa da noite para o dia, esse é o primeiro aspecto, a imagem que se criou numa opinião pública, ela não se reverte do dia para a noite, o consumo, que vai ser, hoje, Thais, um europeu, um jovem europeu pega o euro dele e considera aquele euro como um voto, eu voto naquele estilo de vida, eu voto na compra daquela roupa, porque eu quero simbolizar aqueles valores também, e eu voto no que eu vou comer, é claro que é uma realidade completamente diferente da maioria do planeta, é claro, obviamente, mas é esse o mercado consumidor, então, essa guerra, a gente já perdeu, e para reverter ela, não vai ser, inaugurou um novo presidente, uma nova presidente, e está resolvido, e vida que segue, não, essa reconstrução, ela não vai ser feita na noite para o dia, dito isso, o mundo precisa de um Brasil estável, o mundo precisa de um Brasil que cumpra seu papel de equilíbrio, inclusive, como um polo na geopolítica internacional, os europeus precisam da América Latina para equilibrar a disputa entre Estados Unidos e China, Então, sim, existe uma vontade de ver o Brasil voltar para a comunidade internacional, voltar a contribuir para negociações, para direitos humanos, para tantos outros temas, mas, isso não significa que a mancha deixada para o Bolsonaro faz se desfazer na primeira lavada, não vai se desfazer, porque a imagem é de um país que não há irreversibilidade na democracia, ou seja, não há garantia de que a democracia só tem uma direção, no caso do Brasil, não há essa garantia, o governo Bolsonaro mostrou ao mundo de que não existe nenhum tipo de garantia, então, esse é o primeiro ponto, e isso vai ficar, e depois você tem, claro, a questão, muito mais, eu diria, supérflua, certamente, da opinião pública que talvez não conheça, talvez não saiba, etc., muito bem, só que é disso que é feito, eu sempre digo, Thaís, que também havia um erro no passado, quando o Brasil era um país simpático, democrático, não existia racismo, você lembra? Não existia racismo, vocês são todos alegres, o sol sempre brilha, era uma enorme mentira, era uma enorme mentira, mas era uma mentira que perdurava, inclusive pela camisa da seleção, etc., tem toda essa história, mas aquilo era uma grande mentira, o problema é você, obviamente, ter de lidar com a realidade, e a realidade, hoje, no planeta, é de um governo que é visto com enorme desconfiança e que vai se manchar nos próximos anos, é só perguntar para o Biden se ele está tendo um momento fácil no mundo, não, e perdão, só para concluir, Thaís, pelo seguinte, o Brasil tinha um papel, ao se retirar desse papel, no cenário internacional, não tem vácuo no poder, alguém ocupa, alguém ocupa, e esse espaço foi ocupado, então não adianta o Brasil chegar de volta e falar, dá uma cotovelada aqui, outra ali e falar, voltei, não, não é bem assim, então não vai ser uma mancha que vai se desfazer muito rapidamente, não, infelizmente. Jamil Chadi, jornalista que viaja com papas, entrevista prêmios Nobel, da FUR até em conferência diplomática e nem por isso deixa de levar a vida na flauta, né, Jamil? Muito obrigada pela conversa, foi ótimo. Eu que agradeço. Um beijo para você. Obrigada, Jamil. Um grande beijo. Uau.